Então vamos lá, papel e caneta na mão e anota aí tudo que eu vou te dizer que você precisa considerar na hora de escolher uma plataforma de e-commerce. Mas antes de a gente começar, eu quero te dizer que esse vídeo tem aí por volta de 50 minutos ou mais do que isso, nem eu sei direito quanto ficou, mas se você realmente quer saber detalhes sobre a Novenshop, eu recomendo que você veja ele na íntegra, de qualquer forma é só você clicar em mostrar mais que eu selecionei os principais minutos e você pode navegar por essa minutagem, mas como eu falei eu acho que você só tem a ganhar se você escutar ele do começo ao fim, sem pular nenhuma etapa. Então dito isso, vamos lá saber se a Novenshop é boa, se vale a pena, o que esperar dessa plataforma de e-commerce. Vamos lá? Bem, eu sei que a primeira coisa que a maioria de vocês fazem é primeiramente ver o preço. É claro que é importante saber os preços, mas não é o principal fator de decisão aí na sua escolha. E eu vou te contar por quê. Uma coisa é certa, preço e qualidade não vai no mesmo saco. Sabe aquele bem que você comprou, ele pela metade do preço, ou então aquela oferta irresistível sempre quando você decidiu pelo mais barato e se arrependeu amargamente? É isso que acontece a maioria das vezes que a gente opta pelo mais barato, para não dizer sempre. mesmo assim, a Novenshop tem aqui preços que podem ser considerados baratos. Mas vamos deixar para falar de preço mais para frente. Então aqui está a lista que você tem que anotar aí. Primeira coisa, capacidade de investimento. Que informações você tem da plataforma de e-commerce que você está escolhendo? Quem são esses caras? Quanto eles têm de caixa, de capital, para fazer uma plataforma cada vez melhor? Sabendo que uma plataforma de e-commerce é um tronco onde conecta inúmeros plugins e aplicativos que precisa ter uma capacidade enorme de desenvolvimento, de mão de obra, e isso custa muito caro. A Novenshop, ela já recebeu 130 milhões de aporte e agora nos últimos meses recebeu mais 500 milhões de reais ou meio bilhão de reais de um outro fundo investidor. É disso que eu estou falando. Precisa ter dinheiro, recurso. Você tem que estar de mão dada com os melhores. E hoje a Novenshop, ela está entre as três que têm mais capacidade de investimento no Brasil. Ou seja, a plataforma tem que ser rica e muito rica. Se não tiver dinheiro para investir na plataforma, a plataforma vai ficando pelo meio do caminho. Não vai conseguir competir, vai perder para os concorrentes, não vai te trazer todas as soluções que você precisa. É preciso muito dinheiro e muitos clientes. Layout, aqui eu estou falando de aparência. Então a plataforma tem que ter uma boa aparência. Ela tem que vender a sua imagem, mesmo que a sua empresa seja pequena. Você vende uma imagem de uma empresa grande. Carregamento do site. Isso aqui é o mais importante que tem. Olha isso que eu vou te dizer agora. Quanto maior o negócio, maior é a queda. A Amazon projetou uma perda de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quase 12 bilhões de reais, se o tempo de carregamento de páginas desacelerasse um segundo. Painel administrativo e funções em lote. Tem que ter tudo isso, senão você não gerencia essa loja, fica quadrado. Versão móvel e sua loja em aplicativo. 70% compra por smartphone. Falei tudo. Estabilidade da plataforma. Servidores. De novo, é dinheiro. Checkout. Transparente, super checkout. Checkout com funil de venda, com contador e com muito mais coisa que precisa hoje para você converter, porque trazer um cliente para sua loja é muito caro. Ele tem que comprar. Integrações. Todas possíveis. Com meio de pagamento, com frete, ferramentas de marketing, oferta de hubs com marketplace e tudo que é automatização para você não ter processo manual. Suporte e atendimento. Sem suporte e atendimento, como é que você fica? Treinamento oferecido em vídeos e tutoriais. Tem que ter vídeo, cara. Você precisa aprender rápido. Blog com tutoriais e imagens, bem esclarecido. Reclamações. Vamos ver o reclamar aqui. Como que está a Novenshop. Mensalidade a partir de 49, mais cobrança por pedido é algo que nós vamos falar aí na frente. Se vale a pena ou não. Limitações de produto. Limitações de produto. Não pode ter. Temas. Tem que ter o suficiente e gratuito. Possibilidade de dropshipping. É um diferencial. Se você entender um pouquinho de dropshipping, você pode fazer em paralelo, pode fazer sua loja virtual mais dropshipping junto ou só dropshipping. E ela é a primeira a oferecer isso aqui no Brasil. Depois ligue para alguns clientes para saber a satisfação desses clientes da plataforma que você está escolhendo. A API não se importe tanto com isso. Não é você que vai mexer. Mas ela tem a API aberta e você pode... E qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor que entenda um pouquinho da Novenshop, tem que estar credenciado pela Novenshop para poder mexer nesse layout ou fazer alguma personalização que você deseja. Aqui eu trouxe mais algumas informações que é importante você saber. Uma loja que tem o carregamento rápido, ela está de 0 a 2,5 segundos. Logo aqui na frente a gente vai testar algumas lojas no Novenshop para ver em quanto tempo elas carregam. Na média, de 2,5 a 4 segundos. E uma loja é lenta se carregar acima de 4 segundos. Presta atenção. Quando as empresas oferecem aplicativos ou sites que permitem as pessoas finalizar as compras rapidamente, a probabilidade de conversão aumenta 77%. Os dados sugerem que se um site leva 6 segundos para carregar e você poderia carregar em 3, ou seja, que convertendo essa informação, a cada 1 segundo você perde 22% dos seus potenciais clientes. Porque eles desistem de comprar porque o carregamento é lento. E mais, a velocidade do site também tem impacto no SEO, ou seja, se o seu site não carregar dentro desse tempo, nem ranquear, ele vai. O Google não ranqueia sites na média ou lento. Só ranqueia sites abaixo de 2,5 segundos. O Google mudou para a indexação móvel primeiro para mais de 50% das páginas mostradas em seus resultados de pesquisa. Dois segundos é o limite para a aceitabilidade do site de comércio eletrônico. No Google, nosso objetivo é de menos de meio segundo. Cara, o cara está dizendo aqui, esse Miley Oi, que é o técnico experto do Google, que o objetivo deles é apresentar os sites que carregam até meio segundo em primeiro. Olha isso. Bom, vindo aqui para o Reclame Aqui, o Reclame Aqui, ele é confiável, tem aí o seu índice, mas assim, muitas vezes acaba nem refletindo a realidade. Às vezes uma empresa pode estar com nota boa aqui, não reflete todas as reclamações que ela tem. E muitas vezes uma empresa que está pouco presente ou tem um segmento que pouco se reclama aí, acaba não aparecendo aqui no Reclame Aqui com todas as reclamações e insatisfações que poderia ter. Mas no caso da Nuvem Shopping, ela já está aí com alguns anos aqui, oito anos no Reclame Aqui e a nota dela é uma nota boa, uma referência, sem dúvida. Mas eu diria que hoje você tem redes sociais que podem retratar bem as reclamações. Então, você pode ir pelo Instagram, pelo Facebook, que você vai ter também uma noção da satisfação desses clientes. E voltando aqui para a home da Nuvem, você tem aqui, por que Nuvem Shopping? Então, você tem aqui serviços, integrações, funcionalidades, loja de tema, loja de aplicativos, migração facilitada. E aqui tem um link que eles chamam de Nuvem Empresarial. Nuvem Empresarial é uma solução de e-commerce para grandes marcas. Eles só estão dando uma ponte aqui para atrair essas grandes marcas também. E aqui entra ERPs, que aí quem usa são essas grandes marcas, que é o caso do ERP da Millennium e a TOTVIS, já que os pequenos usam o Bring ou o TINI. Aqui eles mostram o resultado de algumas grandes marcas, como é o caso aqui dessa de cosméticos e essa outra loja de roupas aqui, bem nichada aqui, nichada, que nome nojento, nichada, bichada. É uma loja de camisetas, mostrando o crescimento e tudo mais. Vale a pena você conferir isso fazendo contato com essas próprias lojas. Aqui você tem a loja de temas, todos eles são gratuitos. Um layout desse com algumas versões, três variações. Por exemplo, esse Amazonas, ele tem três variações. Vamos ver detalhes? E aqui em detalhes você vê que esse tema, ele possui uma variação de roupa, uma variação infantil e uma variação de eletrônicos. Então é o mesmo tema com três variações. Eles são totalmente gratuitos. Temas pensados para celulares, o que é primordial. O que diz aqui, 70% das vendas são feitas pelo celular. Então você tem que atender um público de celular. De cada dez clientes, sete vão acessar pelo celular. Por isso a importância, primeiro celular, desktop somente três clientes de cada dez. Desktop, máquina de mesa, notebook. Por isso que se a loja não abrir pelo celular, se não tiver uma tecnologia para móvel, está lascado. Bom, a primeira coisa que você vai fazer quando você acessar o painel aqui da Nuvem Shop, é assim que você vê ele, né? Então aqui na esquerda nós temos aqui a loja demo, que é a minha loja demo com a Nuvem Shop. Se eu clicar aqui eu vou para a loja. Aqui eu tenho página inicial, estatísticas. E aqui tudo sobre administrar. Vendas, produtos, clientes e marketing. Aqui embaixo, personalizar. Então aqui eu entro para a personalização da loja. E aqui embaixo, potencializar. Onde tem meus aplicativos e os canais de venda. E aqui, por fim, aqui embaixo, bem no rodapé aqui embaixo, nós temos configurações. É aqui que eu vou clicar agora. Formas de pagamento e meio de pagamento. As duas configurações mais importantes que você tem que fazer na loja são essas. Depois o resto, você vai mexer com um layout, mexer com qualquer coisa, personalização, tema, aplicativo, sei lá. Mas aqui é frete e meio de pagamento. Frete impede 82% dos compradores de comprar. Então escolher o frete certo já é um problema. E meio de pagamento pode te comer até 15% nas margens de lucro. Para isso, eu não vou entrar em detalhes aqui. Senão esse vídeo se estenderia aqui para umas 5 horas. E como é que eu vou fazer um vídeo de 30 minutos falando sobre uma plataforma de e-commerce desse tamanho, com um monte de configurações que tem para fazer em uma plataforma e tudo mais. Não tem como. Por isso, eu tenho vários vídeos no meu canal, onde você pode estar vendo lá sobre meios de pagamento, sobre frete, sobre estratégia e tudo mais. Eu trago para você o que tem de melhor. Não importa se esse cara é meu parceiro, é meu parceiro. Porque eu, sendo parceiro deles, eu consigo te dar todo um diferencial, um acesso, desde um 30 dias a mais gratuito como parceiro, um desconto a mais, uma interferência por você, se você precisar. Porque esses caras abrem as portas para mim, como abrem para você também. Mas eu, como parceiro, como influenciador, eles sabem que eu atraio ou não um cliente para eles. E eu só sou parceiro daqueles que eu entendo como os melhores para você, independente de eu ganhar alguma coisa ou não. Eu ganho e está bom, tem problema. Eles querem me pagar, se me dão uma comissão por indicação, por afiliado. Isso não importa. O que importa é que eu tomo as melhores decisões pensando em você que está aí. Eu te entrego o melhor. Você pode me cobrar isso a qualquer momento. E te trago mais benefícios. Se eu não fosse parceiro, se eu não fosse afiliado, eu não conseguiria trazer esses benefícios para você. Eu tenho que dizer, olha, veja outro canal. Eu acho que pouco importa se eu ganho alguma coisa ou se eu não ganho. O que importa é se você pode dizer assim, olha, Mauri, obrigado por ter me sugerido, por ter me mostrado as diferenças, por ter me ajudado nas minhas escolhas, por ter contribuído, deixado o meu negócio melhor, porque as coisas todas acontecem a partir das nossas escolhas. E o que eu faço aqui é te ajudar, te orientar nas melhores escolhas que você deve fazer, como se eu estivesse escolhendo para mim, ou melhor ainda. No meu tempo, eu não tinha uma Mauri aí para me ajudar nessa orientação toda. O que eu queria para mim, hoje eu faço aqui para você. Entendido isso? Então, vamos em frente. E aqui em configurações, então, eu sugiro que você vá lá no meu canal, veja lá melhor frete. Aliás, se você buscar no Google, aí você já vai ver melhor frete para e-commerce, melhor meio de pagamento para e-commerce, você vai achar meus vídeos aí. Vai lá no meu canal, você vai ver, tem muito vídeo lá sobre carrinho abandonado, sobre como cadastrar um produto, sobre CEO, sobre uma série de coisas que tem que ser visto aí. Mas aqui em configurações, então, o que a Nuvem Shop tem hoje de forma de entrega? Inclusive, aqui ele está me dizendo que eu tenho 31 variações, porque eu coloquei um dropshipping aqui, um dropi, e ele está dizendo que eu não fiz aqui o que? Variações, produtos, peso cadastrado. Então, esquece isso. E aqui ele está me dando um lembrete, que eu já baixei um aplicativo, não sei o que, entendi, pronto. Beleza. Mas aqui você começa as configurações, então você tem que cadastrar aqui seu CEP de origem, aonde você está, né? Eu entendi e ele tirou algumas informações. Mas é só você dar um F5, dar um Enter aí de novo, que ele atualiza a página. Então, aqui em entrega, o que é que a Nuvem Shop tem hoje de entrega? O correio, você tem que ter contrato com os correios, para isso, vá lá também, veja lá meu vídeo, como ter esse contrato com os correios, é um vídeo lá de uns 30 minutos, passo a passo, como você elaborar esse contrato com os correios, ter o certificado digital, etc. Veja lá. Está aqui o Melhor Envio, que você deve habilitar. Frenet, deve habilitar. A Frenet tem opções de transporte, transportadora, volumes, que o próprio Melhor Envio não tem, tem menos. Mas o Melhor Envio tem algumas opções, que a Frenet não tem, como é a TAM, como é a Azul Express, por enquanto, né? Porque isso vai mudando, quando você vê amanhã, os dois já tem a mesma coisa, melhorou, evoluiu e assim vai. Mas são os dois melhores para você ter hoje aí, junto com a Kangoo aqui. Mas tem mais opções de frete. A Nuvem Shop está trazendo muitas novidades com relação a frete, vai ter aí novidades, que eu nem posso falar aqui agora, mas são novidades que vai melhorar muito essas opções de frete aqui. Muito mesmo. Entrega personalizada, configuração de frete grátis, que só para a sua região, se você puder entregar a pé ou de bicicleta, sei lá, tem que ter isso, mas tem que ter lucro, né? Vai entregar frete grátis, está ferrado aí, vender para o Brasil inteiro está lascado. Entrega internacional, beleza? Tem que fazer as configurações. Medo de pagamento. O que eu recomendo aqui para você de medo de pagamento? PayPal e Aircard. São as duas melhores opções que você tem. Apesar que o PagSeguro, hoje é o dono do Aircard também, mas o Aircard ainda tem taxas melhores. Por quê? Porque o PagSeguro tem bastante marketing. Então o PagSeguro é mais caro e o Aircard mais barato. É o mesmo dono hoje. Olha, mais um detalhe super importante aqui no meio do pagamento. Tem meio de pagamento que não permite você receber no fluxo. Ou seja, você vendeu em 10 vezes, não quer antecipar. Não quero fazer antecipação do recebível. É porque vou pagar aí 20% de juros para fazer essa antecipação. Isso eu estou falando se você antecipar as 10 parcelas. Mas esses meios de pagamento, PagSeguro e Mercado Pago, não possibilitam que você receba no fluxo. Você é obrigado a escolher receber na hora, 14 dias, 30 dias. Aí você vai dizer, ah, Maurinho, mas não é bom. Não, cara, não é bom. Porque eles vão te cobrar um juro que fica aí por volta, exatamente o que eu estou te falando, de 20%, que vai comer tuas margens em 20%. O melhor é você receber no fluxo. Você vai me dizer, ah, mas eu não tenho caixa, eu vendi parcelado, daí preciso comprar, preciso fazer antecipação. O que eu vou te dizer, cara? Não é a melhor estratégia. O melhor é você ter caixa, é você comprar à vista, é você ter foca, é você ter nicho. Se você comprar à vista, você consegue comprar com 20%, 30%, 10%, 50% mais barato. O teu fornecedor é nele que você tem que ir. Vai no pescoço dele e arranca todo o teu lucro do fornecedor. Quando você descobre um concorrente que está vendendo muito barato que você, esse concorrente provavelmente ele compra à vista. O produto que você paga aí 100 reais, ele está comprando por 60%. Porque ele compra à vista. E aí sim pode fazer antecipação do recebido. Entendeu? É estratégia, cara. E os meios de pagamento, que te permitem essa liberdade de escolha, no momento aqui é PayPal e o Wirecard. Apesar do Wirecard ser do PagSeguro, mas você vê que a estratégia é diferente. O PagSeguro não deixa e o Wirecard deixa. As pessoas vão descobrir que não conseguem receber no fluxo depois que já contratam, escolheram, vão descobrir lá na frente. Nenhum meios de pagamento pode esclarecer porcaria nenhuma. E aí fica todo mundo mal informado. Mas vamos em frente. Aqui em meios de pagamento, a Noveshop também está trazendo novidades super importantes que vão mudar esse cenário. Isso deve acontecer. Já tem alguns lojistas testando. Em breve, em poucos dias, aí você vai estar sabendo as novidades aqui sobre meios de pagamento, que vai ajudar bastante todos os lojistas uma nova opção para meios de pagamento. Por isso é importante você estar inscrito aí no canal para não perder esse conteúdo e essas novidades. Bom, meios de pagamento, então, é isso. O PagHyper, que é uma opção de boleto, dá uma olhadinha lá. PayPal também está uma opção razoável. Para isso, veja lá o meu vídeo sobre qual o melhor meio de pagamento para a loja virtual. Lá está super detalhado, inclusive com uma planilha para você fazer o cálculo da antecipação de recebíveis e um vídeo meu também explicando como você usa essa planilha. Vai lá no meu canal, se inscreve, que tem muito conteúdo lá. Veja todos os vídeos que eu já publiquei. Bom, aqui entra aqui depois comunicação, e-mails, WhatsApp, informações de coronavírus, configurações gerais, idiomas e moeda, permissões para usuários. Aqui você vai delegar pessoas aí da sua equipe com poderes ilimitados, opções de checkout. Preste atenção nessas configurações. E aqui embaixo, aliás, não aqui nessa página, mas em todas as páginas aí que você estiver navegando, preste atenção que sempre tem link aqui em azul, confira dicas, nosso artigo de ajuda. E aqui embaixo ainda tem mais informações sobre opções de checkout. Clicando aí você vai ter detalhes e dicas da Nuvem Shopping. Tudo tem que ser configurado com cautela, com paciência, entendendo tudo o que está fazendo. Depois aqui em códigos externos, são códigos de analytics, Facebook, Pix do Facebook, etc. Por aí vai, Google, está vendo? Uma série de códigos aqui que você pode ter ou não, mas que é recomendado, né? Se você vai vender no Facebook, no Google e assim por diante. Redirecionamento 301, só que algo que ainda precisa ser melhorado, né? Já tem alguns aplicativos que fazem esse redirecionamento automático, ou seja, quando você tem um produto, mudou a URL, vem aqui e muda o título de um produto, já está mudando a URL. Quando você faz isso, você tem que vir aqui mostrar a URL antiga e a nova. Se não fizer, dá erro 404, o Google penaliza, não ranqueia. Por isso, quando você cadastra um produto, o bom seria não mudar nunca o título dele. A descrição você pode mudar, o título não. Se mudar, tem que vir aqui fazer o redirecionamento. A URL antiga, a URL nova, beleza? Domínios aqui, são os seus domínios aqui para conectar a sua loja virtual e ativar o SSL, que é gratuito ou cadeado de segurança. E voltando aqui nessa opção de comunicação e e-mails, veja aqui que tem muitas configurações a serem feitas, né? Ativação de conta, abandono de carrinho, confirmação de pagamento, enfim, tudo e-mails que a loja dispara automaticamente. Leia todas as informações que a Nuvem coloca aqui. É importante que você leia tudo aqui e qualquer dúvida você também sempre tem embaixo aqui, ó. Tem dúvidas? Aqui está o link para você tirar todas as suas dúvidas. E é importante, não se esqueça que o melhor lugar para você tirar dúvidas com relação à plataforma Nuvem Shop é que no blog deles, né? Que você encontra tudo sobre a plataforma e muito mais dicas para você vender, desenvolver. É importante que você navegue e veja tudo que você pode receber de informações aqui pela Nuvem Shop, podcasts, etc. E vindo aqui para o painel, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o layout, né? Que é um problema sério esse layout, porque todo mundo habilita o layout e imagina que ele vem todo bonitinho. Ele vem, sim, todo estruturado, como a gente vai ver aqui. Mas as imagens são as suas. Ele não traz aqui, ele não importa as imagens que você vê no tema. Então, as imagens é você que vai ter que carregar. E aí começa o problema. Vamos dar uma olhadinha? Clicando aqui em Minha Nuvem Shop, você tem layout. E aqui você tem personalizar, testar outro layout. E aqui código, que só se você conhecer um pouquinho de código para mexer. Senão, ninguém vai mexendo esses códigos, a não ser um desenvolvedor. Carregar uma logo, já começa o problema, porque a logo também, para isso ficar bem certinho, já diz aqui, a logo tem que ter essas medidas aqui, de largura e de altura. Se você vai aplicar uma transparência, usar outra imagem ao compartilhar o link da loja. Então, se você quisesse usar uma outra imagem ao compartilhar o link da loja, você usaria outra imagem aqui, que ela é uma imagem de 600 por 600, que seria um outro tamanho. Essa é a imagem que fica no topo aqui. Aqui, se você quisesse uma segunda imagem para compartilhamento, que entende-se ser melhor quando você vai compartilhar o link da sua loja. E aqui o favicon. O favicon é esse linkzinho que fica aqui em cima. Quando você vê, vou te mostrar aqui, onde tem o favicon aqui na Nuvem Shop. Esse simbolozinho aqui em cima é o favicon da Nuvem Shop. É esse símbolo que fica aqui em cima. Essa pequena imagem que identifica o site. Isso é chamado favicon. E voltando aqui, então você tem que carregar o favicon se você quer que ele apareça aqui. Essa imagem pequenininha. Que é uma imagem de 130 por 130. Está vendo? Se você não tiver essas imagens bonitinhas, redondas, começa a estragar todo o site. Eu recomendo que você use o Canva, canva.com, para editar todas essas imagens, que é muito bom. Eu não vou entrar aqui no Canva, nem dar uma aula de Canva, porque senão fica interminável esse vídeo aqui. Você também tem aí o Paint 3D do Windows, que pode te ajudar, mas eu recomendo o Canva, porque ele é mais didático. Entrei no Canva aqui, vamos lá. Então, aqui no Canva, rapidinho, você vem aqui, criar um design, e aqui você poderia digitar aqui, Instagram, qualquer coisa, que ele já vai te trazer aqui, stories no Instagram, ele já traz o tamanho certo, sabe? Então, se eu quiser aqui, favicon, então, favicon não deu, você tem que vir aqui em tamanho personalizado. E aí, no tamanho personalizado, você coloca as medidas que você quer, as medidas que ele diz lá, e ele vai te abrir aqui. Então, por exemplo, no favicon, a medida é 130 por 130. Eu dou aqui, criar um novo design, e ele já cria aqui para mim, o favicon, nesse tamanho, e aqui tem inúmeras possibilidades de você usar imagens para criar, para fazer, enfim, tem muita coisa aqui. Clica aí, veja, navegue aqui dentro do Canva, que ele te dá muitas coisas para você criar, fazer, elementos gráficos, tem um universo de coisa aqui que você pode trabalhar, editar. Cara, é um outro cursinho, então, fique à vontade aí para você descobrir o Canva, beleza? Mas aqui começa o problema, começa a estragar toda a loja, porque as imagens que a maioria vai colocando aqui, é feia, vai quebrando a loja, vai deixando ela com uma cara, é essa mesma aí. É que quando você vem para personalizar o layout atual, ele diz aqui, nova loja de rascunho. Agora você pode testar todas as alterações, ver a aparência da sua loja e publicá-las. Salvar no rascunho ou publicar suas alterações, ou seja, ele te dá a opção de você trabalhar no rascunho para depois você publicar. Você vê aqui como está no rascunho e se você quer publicar ou não. Segue, começar, pronto, aqui você está num rascunho, então a minha loja está assim. E aqui você tem todas as opções de começar a trabalhar a loja, com cores, tipo de letra, tipo de design, cabeçalho. Mas observe que para cada ação dessas, você tem que observar o tamanho das imagens e a qualidade. Então, se eu clicar aqui em página inicial, ele vai mostrar aqui banners, rotativos, etc. Enfim, tem um monte de coisa aqui para ir configurando. Mas, para tudo isso, tem o tamanho já aqui, 1580 por 600. Ele está já mostrando como é que vai ficar a imagem aqui. Está vendo? Você carrega a imagem e ele diz exatamente como que ela está ficando se você publicar ela nesse tamanho sugerido. Então, o problema todo começa aí porque essas imagens não são colocadas no tamanho certo, na qualidade adequada e a loja vai ficando uma caca. Esse é o grande problema. E assim vai. Lista de produtos. Enfim, tem todas as configurações para fazer aqui. Quantos produtos que você quer que apareçam no celular, no computador. Então, eu quero dois no celular e quatro no computador. Um no celular e três no computador. Enfim, tem todas as configurações. Eu vou te deixar embaixo um link do curso completo da Nuvem Shop e naturalmente gratuito para você se cadastrar e fazer o curso de como criar sua loja no Nuvem Shop passo a passo passando por tudo isso que vai levar horas se eu ficaria aqui fazendo isso. Mas assim são muitas configurações que tem que ser feitas. Detalhes de produto, carrinho de compra, rodapé da página, redes sociais, etc. Vai indo aí. Você vai mexendo e vai vendo como é que fica o layout aqui à sua direita. Aqui embaixo você tem salvar rascunho ou publicar. Aqui você tem a versão mobile. Carregou a versão mobile que você pode ver como é que está ficando e depois aqui voltar para a versão desktop. E aqui ver sua loja de rascunho. Eu tenho um produto cadastrado aqui que inclusive é um produto de dropshipping que agora a Nuvem Shop com exclusividade tem aí a integração com o AliExpress. A gente vai falar sobre isso aí na frente. Agora eu clico em ir para seu administrador. Vou sair e ele volta aqui para a administração da loja. E assim são várias configurações que você tem que ir fazendo aqui. Configurações de páginas, barra de navegação, informação de contato, página em construção, se você quiser deixar essa página em construção, login do Facebook, meus aplicativos, que são aplicativos que você encontra aqui dentro da Nuvem Shop, ver todos os aplicativos. Então aqui você tem a loja de aplicativos. O que são essa loja de aplicativos? São softwares que integram com a Nuvem Shop. a Nuvem Shop não dá conta, nenhuma plataforma dá conta de implantar todas as soluções que um comércio eletrônico precisa. Então cada parceiro entra com uma parte. Ela faz uma parte, cria suas soluções próprias, mas também faz parceria. E esses parceiros entram com soluções mesmo sendo concorrentes com a Nuvem Shop. Às vezes a Nuvem Shop já oferece uma solução e o parceiro oferece uma solução igual ou melhor do que a própria Nuvem Shop. ou vice-versa. Mas ela te dá a opção. Para isso tem que conhecer, tem que saber o que está fazendo e aí começa também a ficar cada vez mais complicado porque são muitos aplicativos. O bom é que aqui dentro você tem isso organizado. As categorias, pode clicar aqui em categorias, então aplicativos de marketing. E você tem avaliação. Você tem quem está usando, avaliação, está vendo? 4 estrelas, 3 estrelas e assim pelo menos você já tem uma avaliação de quem já está usando o que ajuda bastante. Está vendo aqui? 5 estrelas, tem 8 avaliações, mas são muitos aplicativos e muitos que você tem que conhecer. É muita coisa para poder falar. E aí você tem que ir decidindo qual é que você vai implantando na sua loja. Canais de venda, comunicação, aí entra o JivoChat, só tem ele em comunicação. Aí que ficou fácil, né? 445 só tem o JivoChat, que é o chat para a sua loja. Recursos extras, está vendo? É muita coisa. Saber, escolher, quais, o que realmente vão fazer a diferença para escalar suas vendas, o que é bom mesmo para você ter na loja, você tem que ir se familiarizando, participando da comunidade, lendo bastante, escutando muitos vídeos. por isso no meu canal você encontra conteúdo para te ajudar nessas decisões. E todos esses aplicativos, softwares, chamados plugins também, eles te dão uma parte grátis e outra parte, quando você quer alguma coisa a mais, quer gerenciar alguma coisa a mais, você vai pagar. Tudo vai dando uma mensalidade a mais. É custo-benefício. Você não implanta ou coloca um aplicativo, se você não consegue medir o resultado dele para saber se ele está sendo bom para você, está te trazendo dinheiro ou não. E a Nuvem Shop tem a exclusividade da integração com o AliExpress. É a primeira plataforma de e-commerce que traz essa solução com o Dropi. Ele é o parceiro que faz a integração entre Nuvem Shop e AliExpress, que é do meu amigo Bruno Brito. Sobre isso, eu tenho esse vídeo aqui. eu vou deixar o link aí embaixo desse vídeo que você está vendo. Nuvem Shop Dropshipping com AliExpress. Coloca aí a Mauri que você vai encontrar, mas o link vai estar aqui embaixo também. Tá bom? Lembrando que essa opção permite você ter a sua loja com os seus produtos e ainda ter uma página ou não precisa ser uma página exclusiva, mas você pode ter misturado aí a sua loja, os seus produtos e produtos do AliExpress, que é de fato você vender os produtos do AliExpress que você deseja, sem estoque, sem nada, mas tem que se dedicar para ter desempenho. Eu faria uma coisa ou outra para fazer bem feito, eu acho que as duas não tem que aprender muita coisa para fazer bem feito, então ou faz dropshipping ou tem loja própria. E voltando aqui para o painel, você tem estatísticas, que é um resumo aqui do seu painel, das suas vendas, enfim, eu não tenho movimento aqui nessa loja, mas aqui você teria um painel com várias informações, visitas únicas, número de pedidos pagos, faturamento, ticket médio, mostra as visitas que você está tendo instantaneamente, visitas únicas por canal, por canal de venda, faturamento por canal de venda, então por canal aqui entende-se sua loja, canais de marketplace, Instagram, redes sociais, quantidade de pedidos por canal, produtos com baixo estoque, produtos mais vistos, de maior receita, produtos mais vendidos, olha que bacana isso aqui, ele te traz um resumo da conversão, quantos carrinhos foram criados, quantos carrinhos deram início na compra, quantos preencheram o endereço e pedido criado, isso aqui é excelente, cara, para você ter uma visão do abandono de carrinho, do número de pessoas que chegaram até o teu carrinho de compras e não compraram ou compraram, é claro que aí o ideal seria você ter ferramentas, softwares para tratar disso, como o próprio SAC do WhatsApp que está aqui, que é um aplicativo, que ele trata desses carrinhos abandonados, para isso também tem um vídeo aí no meu canal sobre o SAC, eu vou deixar também o link aí embaixo sobre o SAC, que é esse aplicativo do WhatsApp, olha o vídeo sobre o SAC, que é o aplicativo para você vender no WhatsApp reverter os carrinhos abandonados, está aqui, como vender de forma automática o WhatsApp, como usar esse aplicativo integrado com o Nuvem Shop, clicando aqui em vendas, você tem lista de venda, pedidos manuais e carrinhos abandonados, então ele te dá um resumo aqui detalhado, é só você filtrar da forma como você quiser, e aqui em carrinhos abandonados, você tem, carregue suas notificações para recuperar carrinhos, é outra ferramenta da Nuvem Shop, essa ferramenta é nativa da Nuvem Shop, é gratuita, mas ela não vai te trazer o resultado como o traço, o SAC, aí pelo WhatsApp, que é bem diferente, isso aqui é por e-mail, você tem que salvar aqui, vale a pena fazer, tem que fazer, mas é uma segunda opção, então você pode salvar, ele vai enviar automaticamente e-mails, daí você configura suas notificações, entra aí, navega, que você vai ver como é que funciona facilmente isso, além do link do curso da Nuvem Shop, que eu vou deixar aí embaixo, olha aqui em filtro de produtos, eu tenho esse produto que eu trouxe do Dropshipping, do AliExpress, como teste, mas aqui em produto tem umas opções bem legais aqui, você pode fazer ações em lote, como apagar, exibir na loja, não exibir na minha loja, alterar preço, alterar preço de todos os produtos na sua loja, isso aqui é uma opção bacana, você pode editar todos os produtos da sua loja, aumentando o percentual ou um valor fixo, você pode aumentar ou aplicar um desconto em todos os preços, você pode definir preço original, preço promocional, muito bacana, isso aqui em lote para toda a sua loja, assim você pode aqui, por exemplo, em preço percentual, você pode aumentar o preço em 5% no preço original e aumentar suas promoções em mais 5%, ou seja, ele aplica em lote, aumenta todo o preço original e aumenta todo o preço promocional. Aqui você tem mais filtros avançados, por categoria, estoque, tipo de preço, visibilidade na loja, promoção de envio, peso e dimensões, produtos sem peso, sem dimensão, é muito filtro que facilita aqui, com envio grátis, sem envio grátis, produtos que estão ocultos, visíveis, produtos sem estoque, com estoque de 1, de 20, muito legal isso aqui, são filtros que ajudam, é claro, aqui as categorias que você coloca, eu só coloquei essas categorias aqui de teste, mas se não você filtra pelas suas categorias, e aqui mais filtros, que você ordena preço menor, maior, ordem alfabética, mais novo para o mais antigo, mais antigo para o mais novo, os mais vendidos, ou qualquer ordem manual que você coloque, e aqui as ações que a gente já viu, e clicando em categorias, aqui você ordena elas facilmente, é só você arrastar aqui, você ordena, cria subcategorias, salva as alterações, aqui em clientes, você tem a lista, os contatos, aqui em marketing, você tem cupons, site grátis, promoções, e várias outras ferramentas de marketing, que aí é aquela história, vai lá no seu aplicativo e vê a avaliação de cada um, antes de habilitar esses aplicativos, tem que saber muito bem o que está fazendo aqui para fazer certinho, aqui em canais de venda, aqui embaixo, você tem mercado livre que está em beta, ou seja, é uma nova solução que a Novenshop está trazendo essa integração com o mercado livre direta, Facebook Shop, Instagram Shop, Buscapé e Google Shop, e ponto de venda, que também está escrito aqui em breve, ou seja, integrar a sua loja física com a sua loja virtual. Agora aqui na direita, você tem novidades, ajuda e minha conta. Aqui em novidades, você fica sabendo tudo o que a Novenshop vem trazendo, como esse aplicativo que é o Pop Team, é um aplicativo muito legal, conheço ele já faz algum tempo, usava ele no WordPress, e agora está aqui integrado com a Novenshop. Gosto dele, é muito bom, vale a pena você conhecer. É só você clicar aqui em ler mais, que você vai para os detalhes do aplicativo. Faça cálculos de frete por localização com a Frenet, Frenet agora tem essa solução bacana agora, que usa o Google Maps, calcula a distância e te oferece o melhor frete baseado na distância, usando o mapa do Google. Clica aí para você ver mais. Muito bom isso aqui, hein? Faça email marketing com poucos cliques com o Mensagex, nova ferramenta gerador de link para o WhatsApp, solução com a Kangoo, que é uma empresa de frete, é a próxima que eu vou falar aí em vídeo sobre melhores opções de frete para e-commerce e vendas online, aplicativo para fidelização, RD Station, que é marketing digital, Push, que é aquele aplicativozinho que notifica e recebe as notificações no seu celular, na sua máquina, no seu desktop, sobre LGPD, que é super importante, e a Nuvenshop também já te traz isso mastigado aqui. Enfim, é só você clicar em novidades. Aqui em ajuda, você tem o suporte, em 24 horas eles te atendem, e aqui clicando em minha conta, você vem para esse ambiente onde você tem informações da sua conta, pagamentos, pagar mensalidade, inserir cupom, é aqui que você chega com o meu cupom e-commerce free, coloca aqui, e-commerce free, inserir cupom, não, inserir cupom aqui, esse cupom já foi utilizado no meu turnoamento, porque eu já usei, mas você tem 60 dias grátis, e rolando aqui, você tem histórico das faturas, tarifa por venda, e aqui planos, então você tem detalhes dos planos da Nuvenshop, lembrando que a melhor opção que você tem, depois dos 60 dias grátis, através do meu link, contando também com o meu suporte, eu posso interferir por você, caso você tenha alguma insatisfação com a Nuvenshop, mas no plano, você deve escolher aqui o plano anual, vamos voltar aqui para você ver, então depois dos 60 dias gratuitos, você vai ter 30, com o meu cupom mais 30, são 60 dias grátis, a minha sugestão é que você escolha o plano anual, só nele você tem 25% de desconto, que essa mensalidade cai para 149, aqui no plano escala, ou 37, aqui no primeiro plano, lembrando que não tem limite de produto, o que muda aqui é a tarifa, 1,99 por pedido, 99 por pedido, e 49 por pedido, e se você quiser iniciar por esse plano de 14 reais por mês, você tem aqui 2 reais por venda concluída, também tem os 60 dias grátis, e começa com 14 reais, mas o valor aqui de 2 reais por pedido, depende aí do seu momento, você pode iniciar dessa forma, e depois mudar de plano. E voltando aqui, aqui você tem as redes sociais para preencher e dados do seu negócio, aqui você preenche o nome da sua empresa e detalhes do seu negócio. Agora, por mais que eu explique, se você não entender que você tem que estar de braços dados com os melhores, com o que tem de melhor no mercado, e pagando o menor preço possível, porque tecnologia, estrutura, tudo isso que você acabou de ver, esse software, essas questões todas de tecnologia, custam muito caro, mas muito caro mesmo. E se você não estiver com os melhores, mesmo pagando um pouquinho mais, seja por pedido, por alguma coisa a mais, não importa, isso é pífio, não adianta você querer economizar aqui 100 reais, 50, 200 reais, se você não estiver em uma plataforma boa, com tecnologia, te trazendo todas as melhores opções do mercado que envolve comércio eletrônico, não adianta, você vai quebrar a cara, você vai se arrepender por escolher uma plataforma que não esteja no topo, mas a minha dica é a seguinte, aqui embaixo eles sempre dizem, quem não tem nada para esconder, sempre mostra aqui 3, 4, 5, 10 clientes, e a Nuvem Shop mostra aqui seus clientes, alguns clientes, então você pega esses clientes aqui e testa a plataforma deles para ver o carregamento, se o carregamento não for até 2,5 segundos, não estiver na média pelo menos, cai fora, veja aí a loja da Usran e essas outras que eles indicam aqui, eu vou fazer teste em uma aqui, que é essa primeira aqui então, a loja da Usran, eu fiz isso no vídeo que eu faço comparando qual é a melhor plataforma, loja integrada ou Nuvem Shop, procura aí no YouTube, loja integrada ou Nuvem Shop, Nuvem Shop é loja integrada, a Maurix vai encontrar o vídeo que eu faço a comparação das duas plataformas, então vamos testar aqui a loja da Usran, procura aí a loja se o link não tiver, loja da Usran, loja da Morango Brasil, loja não sei de quem aí, você vai achar no Google se não tiver o link aí mesmo na Nuvem Shop, mas geralmente está aí, eu não procurei, não parei para ver, vai dar um testar aqui, ele vai dizer como está o carregamento dessa loja para a Móbuli, que é o que nos interessa, ele vai fazendo a leitura, vai mudando aqui, ele te dá um relatório completo, inclusive sugerindo todas as alterações que você deve fazer para melhorar o desempenho da sua loja, e ele diz aqui, a velocidade do seu site móvel é de 2,8 segundos no Brasil, em uma conexão de 4G, classificação na média, lembra que a gente viu que para estar bom tem que estar até 2,5, mas está na média, o que não pode estar lento, lento é acima de 4 segundos, se der aqui acima de 4 segundos não é bom, é horrível, cada segundo você perde 22% dos seus clientes, e aqui ele te dá um resumo, você pode clicar aqui em veja seu relatório completo, aí você pode mandar para o e-mail, etc, para quem você quiser, você vê o relatório aqui do Google, melhore seu tempo de carregamento em 0,1 segundo, pode aumentar as taxas de conversão em até 8%, recomendações para acelerar seu site, carregue seu site instantaneamente, assim você vai indo, tem várias dicas aqui, que é para você passar aí para os desenvolvedores ou reclamar com a plataforma que você está, beleza? Mas se ela, cara, se ela não atender isso aqui, cai fora, que você não vai vender, já sabe porquê, esse é o principal motivo de perda de cliente, de falta de desempenho em uma plataforma de e-commerce, isso aqui é estrutura, é construção, construiu o certo, ela vai ter performance, construiu errado, ninguém mais resolve isso, joga fora, começa tudo de novo, por isso, isso aqui é coisas que poucos sabem disso, a construção tem que ser perfeita, se não, fica quadrado, isso interfere diretamente nas suas vendas, se não tiver desempenho, não vende, não adianta gastar um caminhão de dinheiro em anúncio, por exemplo, ou fazer qualquer outra ação de marketing, se a loja não carrega, eu vou ficando por aqui, espero realmente ter te ajudado na compreensão, no entendimento do que é que uma plataforma precisa para ter desempenho, se você escolher pela Nuvem Shop, comece aí com 60 dias grátis, usando o meu cupom, e ainda contando com o meu suporte via e-mail e WhatsApp, fique ligado, tem muita coisa aí que você precisa conhecer, por isso, se inscreva no meu canal, veja aí os vídeos que eu já tenho publicado, vá aí em vídeos dentro do meu canal que você vai ver uma série de conteúdo que vai te ajudar muito aí no seu entendimento, na sua jornada, nas suas escolhas, fique bem, fique com Deus, um forte abraço e te vejo aí no próximo vídeo. Tchau.